As perdas fazem parte da vida. Algumas pessoas perdem o primeiro amor. Tem gente que perde a esperança. Como você quiser, minha rainha. E outros perdem a alma. Alguns perdem a certeza. Guardião. Mas que prazer finalmente conhecê-lo. E alguns não tem nada a perder. Cuidado! Catarismo! O fim dos super-heróis chegou. Tchau! Tchau! Tchau!